Música Todo dia, a maioria de nós segue um caminho. Estuda, trabalha, se diverte e no final volta pra casa. Um lugarzinho que chamamos de nosso, feito pelo lado de fora com um monte de concreto e por dentro construído por pessoas e sentimentos, que juntos formam lá. E de lá, a Simone, personagem principal dessa história, entende bem. Família, união, descanso, alegria, tudo. Porque aqui dentro, eu fico no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, coisa que eu mais gosto de ficar, na casa inteira. A casinha dela já tinha muito amor, como os corações estampados na parede, mas ganhou um brilho a mais quando recebeu o retoque da equipe do Sustentate, um projeto que envolve arte, sustentabilidade e responsabilidade social. A ideia é a gente fazer intervenções, independente do tamanho da intervenção, mas que cause algum impacto na vida das pessoas, nas casas que elas moram, nos lares delas. Uma equipe de profissionais voluntários avaliou a casa, formulou um planejamento, conseguiu materiais para efetuar a reforma e, por fim, colocou a mão na massa. A ação prática aconteceu durante um final de semana. E não foi pouco trabalho, não. Retiraram entulhos, trocaram portas e janelas, pintaram paredes, remodelaram móveis e até plantaram uma horta funcional. A estética da casa mudou. Dá para ver no antes e depois. Mas a verdadeira transformação foi na Simone, que encara com coragem um câncer de mama e outro no útero. O coração dela, assim como a casa, ficou mais colorido. Antes deles chegarem, eu estava meio baixo astral devido à doença, devido saber a proporção da doença que eu estava. Estava mesmo enfurnada só na sala, não saía para canto nenhum, não levantava, até porque eu estava um pouco sem força por causa da quimioterapia. Mas depois que eu os recebi, não tem um dia que eu não paro sentada. Eu fico mexendo com as minhas coisas, arrumando a casa, organizando tudo. Foi uma maravilha. Eles me trouxeram um pouco do que eu tinha perdido. Alegria de viver outra vez. E essa alegria de viver rompe as barreiras das paredes e se espalha pela comunidade do bairro Jardim Pedramar, que fica num cantinho acolhedor da zona oeste da cidade. Esse conjunto de lares que constroem o bairro tem se transformado. E uma das alavancas é o Festival Agromeraate, que abraçou o sustentate e juntos, além de fomentar a cultura, mostram o que é empatia colocada em prática. É uma questão de empatia. É você conseguir sentir o que as outras pessoas sentem e abraçar isso de alguma forma. Saber que aquilo vai melhorar a vida dela, vai melhorar o entorno, vai melhorar tudo. Eu acho que a gente sai daqui, para você ter uma ideia, levando muito mais do que trouxe. Então esse é o essencial, não só do projeto Sustentarte, mas também como a doação dos parceiros, das pessoas que participam junto do projeto Sustentarte. E se fosse preciso traduzir o projeto Sustentarte de uma forma bem objetiva, talvez ressignificar seja um verbo apropriado, dar um novo significado a algo ou alguém. Nesse caso, um novo significado a casa, a comunidade, a família, aos voluntários e a Simone, que viu a casa ser refeita e junto veio a esperança de dias melhores. Agora, só cabe a gratidão a quem doou tempo, talento e amor. Eles são especialistas em fazer uma pessoa feliz, né? Eu só quero que Deus abençoe sempre a vida deles, que deixe muito mais forte do que são, que nada venha a faltar para que eles estejam ajudando outras pessoas. Legenda Adriana Zanotto